Casal três chocando, aqui o casal oito, que a minha tá me chocando, dois as minhas. E eu tenho um canário que tá solteiro, sozinho, se parecendo. Elas cinco, três filhotes, dois já saíram do ninho. Quatro filhotes que tá no ninho, tá? Casal dez chocando, casal cinco chocando. Daí o la nove, quatro filhotes. Então tá aí, pessoal, tá um pouco aqui do canário, beleza? Retrodução dois mil e dois. Quatro filhotes que tá no ninho. Quatro filhotes que tá no ninho... Quatro filhotes que tá no ninho... Quatro filhotes que tá no ninho. Quatro mais não é muito comum. Quatro filhotes, dois mil e dois. Quatro filhotes que tá no ninho. Legenda por Sônia Ruberti